Churrasco com os cria que eu sou brasileiro Tô no apetite de ganhar o mundo inteiro Esquece dos problemas que hoje nós chegou primeiro Desenrola, faz o corre, só fecha com os verdadeiros Eu vou pra cima dos problemas, mato no peito eco Sigo firme na passada e no pique jogador Difícil sempre foi, vocês acham que é fácil Vários perrengues acontecem e agora vou ter bolado Copo vai pro alto, essa vida que eu quero Desce a brana gelada, as tia fala de aleto Na calçada é de casa os parceiros de Mocota Alguns tão bem de vida, a maioria buscando a vitória Isso que é glória, traz pra perto essas vivências Enquanto o Antônio pedala, Vini Jr. da Lambretta Isso cês não aguentam, o coletivo a diferença 1% a cada dia, essa é a minha essência Churrasco com os cria que eu sou brasileiro Tô no apetite de ganhar o mundo inteiro Esquece dos problemas que hoje nós chegou primeiro Desenrola, faz o corre, só fecha com os verdadeiros Churrasco com os cria que eu sou brasileiro Tô no apetite de ganhar o mundo inteiro Esquece dos problemas que hoje nós chegou primeiro Desenrola, faz o corre, só fecha com os verdadeiros Saiu cedo pro corre, só volto final do dia O sol nem apareceu e eu focada nas correria Então hoje mais tarde vai ter baile com as gurias Tô brotando posturado e com o faturamento em dia Em breve já curti um lazer, tirar uma pira Quem sabe algum olhar que alimente minhas fantasias Eu desço até embaixo, sei que isso te provoca Vou fingir que não te vi e você mostra que me nota Eu faço jogo de maldito e você já perde a aposta Esse canteio foi mais um, mas amanhã é outra história É outra história, é outra história Deixa pra lá Ha, ha, ha Churrasco com os cria que eu sou brasileiro Tô no apetite de ganhar o mundo inteiro Esquece dos problemas que hoje nós chegou primeiro Desenrola, faz o corre, só fecha com os verdadeiros Churrasco com os cria que eu sou brasileiro Tô no apetite de ganhar o mundo inteiro Esquece dos problemas que hoje nós chegou primeiro Desenrola, faz o corre, só fecha com os verdadeiros